Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por incêndio, será alguém desses quantos centavos? 25 centavos? Ô, 10 centavos! Vou comprar o leite pra minha filha. Tô falando contigo, moço. Você quer no celular não prestar atenção no pedinte? Projento. Oi, moço, por incêndio. Será que o senhor pode me ajudar com o dinheiro na gincana da minha filha? Mas os pessoal ficando no celular parece que nós tá morta, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, garoto. Eu, hein? Ainda bem que falou meu nome. Só assim pra você saber que eu tô viva. Ei, olha quem apareceu, rapaz. Onde é que você tava, garoto? Tava perdido em alguma ilha deserta? Quanto tempo você não tomou banhozinho? Ele tava perdido numa ilha deserta. Deserta. Ilha deserta agora. Olha aqui, eu vou falar um negócio pra você, moço. O meu filho, ele pode não tomar banho, mas isso tem menos tempo do que você tá desempregado. Ah, bom dia pra você também. Bom dia. Basta eu entrar em casa que já sou criticado. Entendeu? Eu tava procurando emprego. Tu foi procurar emprego no lugar errado, né? Que tu não acha? Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar pra rua. Vai. Eu vou voltar pra rua. Eu vou voltar pra rua porque eu tava procurando trabalho. Tá, vai lá, vai lá beber no Canário. Isso você faz, né? Vou pro Canário. Sabe por quê? Porque o Canário, ele me incentiva. Te incentiva? Quer beber mais? É isso que ele te incentiva? Claro, porque ele é o dono do bar. Aí ele vai, paga o cartão de crédito com o teu dinheiro. Quer dizer, com o teu ou não? Comeu, que sou eu que pago tua conta. Ah, me poupa. Tá bem. Ah, me poupa. Tá bom, eu vou embora mesmo. Eu vou... Aqui, ó. Poupa é a tomate que tem poupa. Olha a macia. O que foi? Ah? Isso, gente. Deu uma louca. Bateu. Quer dizer que eu tô com medo. Filho, calma aí. Vem cá. Fala. Ou você respira ou você fala. Ah, mãe. Manda ele fazer mímica. Mímica. Ai, eu adoro brincar de mímica. Não senta. Não senta. Quer sentar, senta aqui, ó. No mastro. Antena, antena. Barata, barata. Borboleta. Pinguim. Pinguim? Entendendo. Entendendo. É três soteirão e o bebê. Ciruca, ciruca. Ciruca. Sim, sim, sim. Nariz. 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 Corta o nariz. Tira o nariz. Sina... Sinal. Sinal. Ninguém tem sinal aqui. Tem. A gente já sabe, já. A gente já entendeu. Sinal, Lua Santana. Os sinais me mostraram o que há. Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, ele saiu! Vicky! Ô, cara! Ô, Vicky! Para com isso, cara! Sai daí, cara! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí, ô, maluco! Quer morrer? Não, gente, ó. Ele tá com um negócio que chama crise de abstinência, tá? Ele tá viciado, né? E ele tá precisando muito do wi-fi. Não. Ah, por isso. Chega de gente viciada no álcool. Eu sei que tem o dry martini, o wi-fi. Eu sei o wi-fi, eu sei. Mãe, ele não tá falando do drink, wi-fi. Ele tá falando do sinal da internet, wi-fi. Ai, eu sei. Mãe, acho melhor você ligar pro plano, hein? E plano? Com boa condição de ligar esse mês. Esse mês sabe que os planos estão fora da morte, com quarto individual. Não tem como vocês terem. O plano da internet é TV? Internet? E pra quê que eu vou ligar pra internet é TV? Pra quê? Meu Deus, mãe, pra saber por que a internet caiu. Fui eu que tirei o cabo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, a gente vai resolver, mãe. Calma, a gente vai resolver tudo isso aqui. Calma. E aí? Alguém conseguiu sinal, gente? Não. Não, não. Nada aqui também. Ai, gente, eu tava acabando uma partida de Candy Crush. Assim, quase vencendo. Candy Crush o quê? Joga, mãe. Jogo do celular. Jogo do sabe, né? Jogo do sabe. E tu também não paga pra jogar não, hein? Tá paga pra trabalhar. Quando você começar a me pagar, eu paro de jogar, tá? Continua jogando. Ah! 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 Me dá um Wi-Fi! Ah! Ah! Calma, Mickey! Uh! Mickey, calma. Vai, mãe. Eu sei falar com ele. Eu sei falar com ele. Calma, mãe. Não bate. Uh! Uh! Ô, Graça. Que isso, gente? Filho, mãe, você... Ô, Graça. Oi. Graça, minha filha. Você devia levar o Mickey pra trabalhar contigo. É porque depois desse tipo exótico aí que ele adotou, imagina que você vai ganhar rios de dinheiro. É só ele ficar dois minutinhos na esquema que vai chover esmola. E não precisa nem pedir. Ah, tá achando mesmo que você também não tem um jeito exótico? Esse cabelo de Valderrama. Que dá pra se parar na rua, o especial também não vai te dar dinheiro. Ah, por favor. Filho, para. Filho, ó. Por favor. Ai, que agressivo. Uh, canário. Olha aqui uma visita ilustre pro seu bar. Nem a gente que mora com ele, a gente não vê nunca esse garoto. É, é. Tem um ensaio? Não. Aqui eu só trabalho com cerveja e com cachaça. Não é isso não, canário. Ele quer saber se você tem internet aqui. Então tem que se atualizar, né, canário? Por que você não falou sinal de internet, então? Eu tenho sim. Então me dá senha. E que senha? Que que é isso, rapaz? Por que que tu quer saber a senha do meu bala? Não é isso não? Tem internet no celular? Ah, internet no celular? Eu tenho sim, ué. Então me dá? Não, não, não. O que é isso? Tira a mão, tira a mão. Que que é isso? Só ladrão, não. Eu tava querendo a senha do wi-fi. É? Não, não. E preso não dá pra fazer vídeo, né? Como é que você vai assistir? Isso é verdade. Tudo bem. Beleza. Ai. Ok. Ai, menos mal. Vai ficar solto. Agora vem cá. Você não tira uma fotinho comigo, não? Tira, tira, tira. Essa família lá aqui, ó. Vai lá. Aê, cara. Valeu, muito obrigado. Isso. O que que o país está nessa palhaçada? Nesse circo? Isso. Tá com inveja porque meu filho é famoso e tu não tem filho. Até parece. É ruim, hein? Vou ficar com inveja de quê? De uma família de malucos? Tá bom, maluca. Vamos sair, Regina. Porque hoje aqui tá muito perigoso pra nós. Sai, cara. 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 Eu vou andando. Não vou mais escorrer. Filho, a mamãe te entende. A mamãe sabe falar contigo. Olha aqui. Levanta. Não vou, levanta. Cadê Mickey? Cadê Mickey? Ali, ó. Ai, deixa ele. Eu vou ver TV. Eu vou ligar um programa de culinária. Pra quê? Não sabe nem fritar um ovo, fazer um café, nem lavar um copo? Falou a prestativa da casa, mesmo. Dá o controle aí. Dá o controle aí. Olha aqui, ó. Marraia. Tu também vai colocar no programa de esporte e não castiga que eu quero ver novela. Quer ver novela por causa de quê? Pra ficar depressiva? Pra ficar todo mundo bonito, todo mundo mago, todo mundo rico, hétero. Hétero, não. Tem essa menina aí da novela das oito agora que não deixa mentir. E, aliás, não é porque a gente só tem gente feia que não pode ser o pessoal da novela bonito. Tá aí a Brit que não deixa mentir. Eu vou lá pra dentro ver Mickey. Tá sem sinal ainda, ó. Ai, Mickey. Ô, não voltou o sinal? Ai, Mickey! Me dá o meu telefone agora. Ô, mãe, olha lá. O Mickey pegou meu celular e não quer me devolver. Você cresce, garota? Tudo tem que chamar a mamãe. Não sabe fazer nada sozinha sem chamar a mãe. Ai, é. Ô, eu vou te dar o murrão, meu irmão. É, para! Como sai da frente? Se liga, senão. Se não, o quê? Se não, eu vou chamar a mãe. Ô, Maia! Ah, é. O Mickey tá querendo fugir. Ai, quebrou tudo. Não, relaxa. Nem dá pra ver. Nem dá pra ver? Olha aqui que pegou meu celular. Ô, Marraia, olha o que ele fez no meu celular. Tu acabou de quebrar, né, Marraia? Não. Vou cortar tua asa. Para de palhaçada doente. Porra, tá um calor aqui dentro dessa... Ô, caralho! Aê, a Marra vai parar agora! Esse calor aqui, essa que é a tumba do Mickey. Credo, eu vou ligar o ar. Quê? Tu quer desconectar tua mão no teu braço? Porque se tu ligar o ar, tua mão vai sair. Olha aqui, mãe. Também pra que tem ar-condicionado se a gente não pode ligar? E vai que tu tem sério pro ensino inteligente? Mãe, agora que as coisas estão mais calmas... Tem como ligar pra operadora, mãe? Faz voltar essa internet. Ligar pra operadora? Não sei! Atenção! Vão ligar para a operadora desde que, com causa e consequência, vocês consertem a cara do Mickey. Não! É? Demorou muito tempo pra crescer isso aqui. É estilo, mãe. Estilo de quê? De largado ou de porco? Vai tirar essa barba, eu não gostei. Aliás, vai ter que tomar banho também. Eu tomo banho, mãe. Será que não vê? Nem eu nem a tua toalha, né? Porque há tempos aquela toalha tá lá dentro, a gente vai fazer tudo. Vai limpar, vai fazer o acirramento. Vai acirrar, inclusive, o espelho pubiano. Porque dessa tá muito grande, Capim. Lava as partes baixas, tá, filha? Ele não é criança, ele pode fazer isso sozinho, pelo amor de Deus. Eu posso dar um jeito no Visu. Ah, então vai. Dá um jeito no Visu. Vai, doente! Vai! Para de chamar ele de doente, Mahara! Ele não é doente! Ele tá passando por um momento difícil! Mania, você tá falando que o irmão é doente? Gosto disso? Não gosto? Chega já, me dá uma coceira nesse mamilo. E esse respeito também tá caído que dá raiva. Boa tarde. Alô, oi, tudo bem? É da Operadora Cat? É... Bem-vindo à central de atendimento da sua Operadora Cat. Tá, da Operadora Cat. É como previa. Se quiser adquirir o nosso Plano Mega. Não, eu não quero te dar nada, porque eu não quero adquirir plano nenhum. Eu quero, na verdade, só voltar à internet aqui da minha residência, faz favor. Dois. Se quiser adquirir o nosso Plano Mega Alpha Gold. Eu não quero. Eu não quero plano Alpha, Beta, Mega, Gama, eu não quero. Eu quero só voltar com a internet, tu entendeu? Ignorais. Seis. Se quiser fazer uma recarga no valor de dez reais. Sete. Se quiser fazer uma recarga no valor de dez reais. Fazer absolutamente nada. Eu só quero que volte a minha internet pra minha casa. É um caso de vida ou morto do meu filho Mick Jagger. Vira noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.